Um homem suspeito de sequestrar uma mulher aqui em Porto Velho foi preso por policiais civis em Nova Mamoré, Rondônia. A polícia civil, por intermédio da delegacia especializada em roubos, furtos e extorsões, em ação conjunta com a primeira delegacia de Nova Mamoré, atendeu a ocorrência de extorsão seguida de sequestro, e que resultou na prisão do homem com as iniciais do nome HRA da S. Ele tem 21 anos. Segundo o delegado Daniel Braga, a vítima foi sequestrada na noite de segunda-feira desta semana, dia 19 de dezembro, quando saía do Hotel Larisson, na avenida Carlos Gomes no Centro, aqui em Porto Velho. Ao entrar em seu veículo, marca Honda Civic, a mulher foi abordada e rendida por um homem. O criminoso, durante toda a noite, manteve a vítima em um cativeiro, amarrada e sem condições de fuga. Pela manhã, ele realizou um PIX no valor de R$ 800, uma importância utilizada para colocar combustível no carro e levá-lo à Bolívia. A partir das informações, os policiais civis lotados na ADERF começaram a investigar e repassaram as informações à primeira DP de Nova Mamoré. A vítima conseguiu sair do cativeiro. Após a confirmação de sua segurança, os agentes do Serviço de Investigação e Capturas, SEVIC da primeira DP de Nova Mamoré, localizaram o veículo da vítima que estava com o criminoso. A HRA da S de 21 anos foi preso na tarde de ontem, terça-feira, dia 20, na zona rural de Nova Mamoré, e conduzido à sede da ADERF de Porto Velho para lavratura do alto de prisão em flagrante delito. Para você ver que o perigo está por todos os lados. Quando é que você imagina que você vai sair de um hotel e vai acontecer uma coisa dessa com você? É um negócio impressionante. Agora, fim de ano, parece que as coisas ficam um pouco mais complicadas, precisa ter olho para todo lado. Mas como é que a gente vai, às vezes, lembrar de ter olho para todo lado? A gente também tem a distração, não está contando com um negócio desse. Graças a Deus que acabou tudo bem para ela, mas para ele, ainda bem também, não acabou tão bem assim.